Não adianta lutar com as armas do mal Levante a bandeira do amor, que esse vento vai passar Nosso Deus que está nobre e sempre está feito tudo E no piscado de olhos, Jesus com a frente de sua vida O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus Não adianta lutar com as armas do bem E obter a essa vitória As passadas não movem no rinho Seus pecados Deus esqueceu O amor seu Deus que está nobre e sempre está feito tudo E no piscado de olhos, Jesus com a frente de sua vida O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence Amor medalece na vida daquele que serve a Jesus Amor medalece na vida daquele que serve a Jesus Amor medalece na vida daquele que serve a Jesus